Vem se apaixonar comigo Meu corpo já não sabe o que é prazer E o que? É que vontade de ter você Nossa, as fotos sobre a mesa E eu não resisti Vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Com o meu assinção Vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Amor, eu não te esqueço Só segundo Em casa, no trabalho No meu mundo Te entorno Só de você Eu estou apaixonada Como te esquecer Vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Com o meu assinção Vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Pra viver Fico perdida Eu vou voltar a viver Eu vou voltar a viver É que vontade de ter você Você sobeu sobre a mesa E eu não resisti Vou sair de ver agora Eu vou voltar ao viver mais sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem som Vou sair de ver agora Eu vou voltar ao viver mais sem você Nada tem graça, baby Pegou perdida 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 Obrigado.